Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e a Senhora me ama, da minha gola e da divina vontade para a minha alma, abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fia-te. Meditação do Livro do Céu, volume 11, 14 de outubro de 1912. O que Jesus opera nas almas é eterno. Encontrando-me em meu estado habitual, lamentava-me com Jesus bendito de meu pobre estado e dizia, de que me serve que no passado me tenha feito tantas graças, tendo chegado até me crucificar contigo e agora tudo terminou? E Jesus, minha filha, que dizes, como nada te serve, tudo acabou? Falso, enganas-te. Nada acabou e tudo te é útil. Tu deve saber que tudo que faço, a alma, está selado com o selo do eterno e não há poder que possa tirar a alma o que minha graça tem feito. Então, nada se perde do que aprendemos até agora, né? Ali, Jesus quer dizer, Luísa, né? Não quero mais que você fique na crucificação, agora quero te comunicar novas graças, né? Porque ali ela achava que tudo estava terminado, tudo tinha acabado, né? Porque ela não estava mais ali na crucificação, né? Jesus já estava comunicando a ela novas graças e assim é com nós, né? Se até ontem ele abriu para nós um entendimento na nossa alma, todas as graças que ele nos comunicou, se hoje ele quer nos comunicar novas graças, novas graças, novo entendimento, né? Nada se perde do que aprendemos, né? Até agora. Nada, tudo está selado no eterno, né? Eternamente, né? Está ali selado em nossa alma. E não há poder, né? Que possa tirar, né? O que ele já tem feito, né? As graças que ele fez em nossa alma, né? Nada pode tirar, tá tudo, tudo ali é selado, né? Então, portanto, tudo que fiz a tua alma, tudo existe e tudo tem vida em ti. Foi um aprendizado, né? Foi uma graça ali que Jesus alcançou para a nossa alma, né? Até agora, né? E agora ele quer nos dar novo entendimento, nova graça, né? E dá-te alimento contínuo, né? Por isso, se te crucifiquei, a crucificação existe e existe por quantas vezes te crucifiquei, né? Nada se perdeu, tudo foi, tudo está ali, né? Tudo foi para... Porque Jesus permitiu, né? Tudo aquilo para... Porque ela está na vontade dele, né? E era o que ele queria, né? Era da vontade dele que ela passasse por isso, né? Muitas vezes me deleito em operar nas almas e por tudo, e por tudo em depósito nelas. E depois renovo meu agir sem tirar o que fiz antes, né? Então, Jesus, ele se deleita, né? Em dar novos conhecimentos, né? Na maneira como ele age com nossa alma, né? Dando novos ensinamentos, abrindo, nos dando novas graças, né? E então, depois renovo mais meu agir sem tirar o que fiz antes, né? Ele nos abre, né? Para novo entendimento, para novas graças, como eu falei, né? Mas sem tirar o que ele já... O que aprendemos, né? Até agora. O que ele já fez, né? Em nossa alma. Então, como pode dizer que nada te serve, tudo acabou? Ah, minha filha, os tempos são tristes que minha justiça chega a rejeitar as almas que tomam os castigos sobre elas e os impedem de cair sobre o mundo. Então, né? Tá assim... De um jeito, né? Que Jesus, ele... Nesses tempos, né? Triste, ele fala... Minha justiça chega a rejeitar as almas, né? Que tomam os castigos sobre elas e os impedem de cair sobre o mundo, né? Ele quase que rejeita, né? Para que... Porque está tão triste os tempos que precisa, né? Um mandado sobre o mundo para que... Para que as criaturas, né? Percibam... Voltem para ele, né? Se voltem para ele. Então, estas são minhas mais queridas vítimas de meu coração. As almas vítimas, né? As almas que... Que... Que tomam sobre si, né? Os castigos... O... Que... Que... Que reparam, né? Que fazem em nome de todos, né? Então, estas são as minhas mais queridas vítimas de meu coração. Todas as almas vítimas, né? E... 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 Esses filhos da divina vontade, né? Que fazem em nome de todos, né? E o mundo me impura a tê-las quase inativas. Mas não é inatividade a sua. Porque estando em minha vontade, Enquanto parece que não fazem nada, fazem tudo. Então... Vou ler de novo isso aqui. Estas são minhas mais queridas vítimas de meu coração. As almas, né? Que vivem na divina vontade, né? Que fazem a vontade de Deus. E o mundo me impura a tê-las quase inativas. Mas não é inatividade a sua. Porque estando em minha vontade, Enquanto parece que não fazem nada, fazem tudo. Então não é inatividade, né? Porque está na vontade de Deus. Que são almas. As almas fazem o que Deus quer, né? E não a sua vontade, né? E parece que enquanto a gente não faz nada, né? As almas que estão na divina vontade, Mas fazem tudo, né? Quantos, como a Lia, Luísa, né? Quanto castigo, né? Caía sobre ela e não sobre o mundo, né? Porque a placada justiça divina, né? Com os sofrimentos, né? E assim somos nós também, né? Vivendo, repetindo a vida de Jesus, né? O que fazendo a vontade dele, né? O que ele quer para nós. E evitaremos, né? Ele evitará que caia sobre o mundo os castigos, né? É tudo ele, né? Que trabalha em nós da maneira como ele quer, né? E parece que não é nada, né? Mas para Deus é. Então, enquanto parece que nada faz, Nada fazem, fazem tudo, né? Mas bem abraçam o imenso, o eterno. É porque não é só para nós, né? Para a nossa alma, mas é para todos, né? A gente faz em nome de todos, né? Abraçam imenso, né? É para todos, para toda a humanidade, né? No mundo inteiro que a gente repara, a gente repara o coração de Jesus aí, né? Só que o mundo, por sua maldade, não goza todos os efeitos. É porque não goza, né? Porque a vontade humana, quem vive com a vontade humana, pensa só em si, né? No seu próprio eu, né? Olha só para si, e não goza desses efeitos, né? Que todos ali, todas as almas vítimas, que Deus, através das almas vítimas, né? Está mantendo o mundo, né? Conservando tudo. Então, as almas não gostam desses efeitos, né? E também, quem que se importa, né? Em ler o livro do céu para... São poucos que meditam o livro do céu, que querem esse conhecimento, né? Ter esse conhecimento de Deus. Então, não podem, não gostam porque aí não tem o... Não querem meditar o livro do céu, ter esses conhecimentos, né? E aí ficam só no que mal, né? E daí não gostam de todos os efeitos, né? Que causa, né? As graças de Deus aí, que está conservando o mundo. Então, era essa a meditação. Jesus, eu confio em vós. Fiat. A ver, né? Obrigado.